Peguei 1.990 quilômetros, deu 30 horas de viagem, porque aqui eu acredito que a gente pode mudar o país. O Campus Party é o lugar ideal para você que está com novas ideias, buscar inspiração e sair daqui inspirado. Está fazendo com que a gente tenha um novo olhar para o mercado de trabalho, isso é incrível. Quando eu cheguei aqui, eu vi um mundo, algo que é, né, que é amizade, que é interagem com o pessoal. Educação com tecnologia e oportunidade para todos na comunidade. Nós estamos passando pela quarta revolução, que é a revolução digital. E provando que para um estado, para uma cidade, para uma região se desenvolver, ela não precisa de indústrias. Ela precisa de ideias, ela precisa de tecnologia. Campeonati! O que é o Campos Party? Eu diria que o Campos Party é realmente sobre o que eu falei hoje, que era construir brindas, não é só sobre tecnologia. A série de jovens maravilhosos estão se juntando, conversando, trocando ideias. Sim, foi muito legal, e eu adoro o fato de você ter essa frente ao público aberta, onde as pessoas ficam ficando e conseguem a primeira ideia do que o Campos Party é sobre. Oh my god, isso é super cool. Isso é um ótimo evento. Eu amo o Campos Party. E vi, os meus amigos, não me lembram. E vi, os meus amigos. Vamos à longa aí. Começou! Isso é muito legal, mas eu não vou explicar isso aqui. Valeu, Campos Pai! Valeu, Campos Pai! Sempre dizem que a Campus é foda! Mas foda são vocês, viu?